Música Neto, é o seguinte, vamos andar aqui que eu vou empurrar o púlpito agora lá pro canto Porque essa reportagem merece isso Hoje nós vamos falar sobre elas, Neto, ó Miniatura, dá só o tamanho desse tijolo aqui, ó Falando em miniatura, Semir, vem cá, Semir, vem cá Vem cá ligeiro, Semir, rápido, rápido, rapaz Vamos, Semir, ligeiro Miniatura de gente Vem cá, Semir, vamos ver quantos semestres, vamos ver Pisa aí, vai lá Atenção, Mato Grosso do Sul Tá aqui nossa vítima, para, baixa aí Um metro e sessenta Nós encontramos, sabe quem, o irmão gêmeo do Semir, entra o irmão gêmeo do Semir Olha aí, olha aí Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Vamos ver, vamos ver, vem cá, deixa eu ver aqui, deixa eu ver, vamos ver Você é o Henrique? Sou o Henrique É? Veio lá da casa do Semir agora? Opa, veio lá da casa, a mamãe tá procurando, é? 1,40 1,40, barbaridade, hoje é o dia das miniaturas Olha só o reportagem especial que a gente mostrou para esse pessoal aí. Se você é como eu ou como o Semi, aquele da famosa dancinha, então comemore, porque hoje é o nosso dia, o dia da miniatura. Do jeito que o Álvaro me filmou, parece até que eu sou menor do que na realidade eu sou. Se você é como eu, tem um pouco mais de um metro e meio ou um metro e meio, já deve ter se deparado com muita brincadeira de mau gosto, né? Do tipo, pintor de rodapé, nanico, nem tamanho de gente tem e muitos outros por aí. Só que hoje nós vamos se vingar desses grandões, sabe por quê? Porque hoje, meu amigo, é o nosso dia, o dia da miniatura. E se você tivesse o poder de deixar as coisas ou algumas pessoas bem menores do que na verdade elas são? Se fossem alguém, seriam os políticos. Teria que deixar eles como? Sim, impossível. Os governantes. É muito triste o que eles fazem com o povo. Meu namorado. Por quê? Deixar ele num chaveirinho pra mim ficar cuidando dele. Talvez o meu peso. A verdade é que o olhar de gente, digamos, grande para as miniaturas é fascinante. Colecionar miniaturas, por exemplo, é uma diversão que pra essa família não tem preço. Aliás, a união de 19 anos deles tem tudo a ver com o dia de hoje. O nosso dia, o dia da miniatura. Nós viajamos pra onde a gente vai, se tem alguma novidade, alguma loja que a gente passa, nós compramos e foi aumentando. Aí os amigos aqui sabem também que eu faço coleção, me presenteiam, dá pra mim aumentar a minha coleção e a minha coleção tá aí. Com 91 garrafinhas, uma de vinho, uma de cachaça maiorzinha. Por falar desse líquido que tem aqui, aqui tem uísque, tem cachaça, tem champanhe, tem licor. E como que é quando recebe os amigos pra um jantar? Não tem gente curiosa querendo abrir essas garrafinhas? Como tem. O que mais querem é abrir e tomar o líquido da garrafinha. Só que eu não deixo. Eu tenho que ficar lacradinha, fechadinha, do jeito que eu comprei. É esse que é o meu intuito. Agora vem cá, são várias. E se eu pegar uma dessas daqui, por curiosidade, levar embora? Você vai sentir falta depois? Com certeza. Eu conheço cada uma. Eu não deixo ninguém mexer. Tanto é que agora eu tenho filho, que antes eu não tinha, então não tinha problema de quebrar nada, né? Então quando ele chega perto de onde eu guardo, eu já tiro ele de lá, que é pra não ocorrer um acidente de quebrar uma garrafinha, porque eu vou ficar muito triste. Cada viagem do casal, uma nova lembrancinha, ou melhor, mais uma garrafinha para a coleção. E hoje você coleciona também carrinhos, quer dizer, é um gosto que partiu dela e que você acabou absorvendo. Exatamente. Aí eu faço a minha coleção de carros, são poucos ainda, porque é o custo também um pouquinho mais elevado, né? E tá passando de pai pra filho, porque meu filho também já tá começando a colecionar os pequenininhos dele. E com certeza ele vai dar continuidade nessa coleção. A coleção de miniaturas definitivamente caiu no gosto da família. Olha só, as garrafinhas são bem delicadas, dá pra gente olhar, mexer, mas com muito cuidado. Se eu quebro uma garrafinha dessa, vai ser um Deus nos acuda, ela não vai me perdoar. Tem o Paulo com os carrinhos dele e o detalhe que a gente descobriu agora, durante a nossa reportagem. Parte desses carrinhos aqui, o Guilherme não conhecia. É, o Paulo escondia do menino com medo dele desmontar, estragar os carrinhos. Só hoje, por causa da reportagem que ele foi apresentar pro filho. Paulo, mas você, que maldade com o seu filho, hein? Que bacana, né, Neto? Dia da miniatura, dia das pessoas pequenininhas. Olha só a música. Olha que coisa linda. Família Unida do Bola Geral. Aí, ó. Coisa fofa, coisa vivosa. Vamos conversar com você, como é que você é o meu completo? Meu nome é Henrique Blyte, já foi. Henrique Safar, obrigado por você ter aceito o convite do Bola Geral. E aí, te incomoda ser pequenininho ou não? Não, tranquilo. Tranquilo? Se adapta, a gente tem que correr atrás. É, o mais difícil é ser irmão do Semi. O mais difícil é ser irmão do Semi. Mas eu chamo agora ele aqui, né? É? Mamãe tava com saudade, agora eu chamo ele aqui. Você mexe com o que, irmão? Eu mexo com o computador. É? Faço redes, tudo. Então, beleza. Mas entenda também de Bola Geral. Entenda de Bola Geral. Então, eu vou embora aqui, você despede o pessoal e eu volto só amanhã. Deixa com vocês aí. Então, beleza, pessoal. Uma boa noite pra vocês. Lembrando que amanhã tem mais Bola Geral. Abraço.